Nessa coisa dos parceiros, eu vou fazer uma música de um parceiro meu uma música que eu fiz com Paulinho da Viola e vou chamar a Ilana Volkov para cantar Um, dois, um, dois O amor todo na vida que o tempo desfaz quando o menos se quer Mas Jesus, como assim Faz a gente levar a fé E ninguém é feliz Se o amor não lhe quer Mas enfim Como posso fingir E pensar em você Como um caso qualquer Sempre falso do teu amor Eu ainda não sei mulher E por mim não irei Renúncia Antes de eu ver o que não vi Em seu amor Antes de eu ver a chama que ficou Não queira mais 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 Mas enfim, como posso fingir Que pensarei em você como um caso do que Eu te reposto no trem e dor Eu ainda sei olhar e por mim não irei Eu não sei antes de ver o que não me conheceu Antes de ver a minha chama que ficou Não queira mais queimar Que a humanidade de um amor é por Deus Quem sabe um dia você volta por mim E amava-me mais E por mim não irei Eu não sei lá Antes de ver o que não vi Em seu olhar Antes de ver a minha chama que ficou Não queira mais queimar Não queira mais Que a humanidade de um amor é por Deus Quem sabe um dia você volta por mim E amava-me mais Não queira mais Não queira mais A humanidade de um amor é por Deus Não queira mais Não queira mais Não queira mais Não queira mais Não queira mais